Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus enfrenta o Suzano na décima e última rodada da primeira fase desta Copa Paulista 2024, no sábado 17 de agosto, às 15h, na Javari. No jogo de ida, Juventus e Suzano empataram em 2x2, no estádio municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano. O Juventus abriu o placar com o zagueiro Renan Diniz, aos 20 minutos do primeiro tempo. Ampliou com o atacante Maikinho, aos 27, também do primeiro tempo. O Suzano diminuiu aos 30 da primeira etapa com Leonardo, e chegou a empate aos 20 minutos do segundo tempo com Matheus. O Suzano é um estirante na Copa Paulista. Disputou 9 jogos, 0 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. 6 gols marcados, 20 gols sofridos. Saldo negativo de 14 gols. O Juventus já participou anteriormente de 22 Copas Paulistas, sagrando-se campeão em 2007. O Juventus é o clube com maior número de participações e com maior número de partidas disputadas na história da Copa Paulista. Em seu último confronto, o Suzano foi goleado pela portuguesa por 3x0 em casa. O Suzano ocupa a sexta e última colocação do grupo 5, com 3 pontos conquistados e 27 possíveis. Um aproveitamento de 11,11%, com 0 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. 6 gols marcados, 20 gols sofridos. Saldo negativo de 14 gols. Já não possui chances de classificação à segunda fase. O Juventus ocupa a quinta e penúltima colocação do grupo 5, com 9 pontos conquistados e 27 possíveis. Um aproveitamento de 33,33%. Uma vitória, 6 empates e 2 derrotas. 9 gols marcados, 12 gols sofridos. Saldo negativo de 3 gols. Em seu último confronto, o Juventus foi goleado pelo Esporte Clube São Bernardo, por 3x0. No estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André. Mesmo atuando em campo neutro, a equipe do São Bernardo foi superior. Com gols de Gabriel aos 39 minutos do primeiro tempo, Nathanael aos 6 minutos do segundo tempo e Juan aos 17 da segunda etapa. O jogador Grenat Justino entrou no intervalo da partida e foi expulso 28 minutos depois, desfocando a equipe da Moca. O professor Marcel Barbosa não poderá contar com o atacante Justino expulso e com o lateral direito Júnior Santos, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática. A goleada sofrida na última rodada complicou as possibilidades de classificação da equipe juventina, que agora briga somente pela vaga do quarto melhor colocado. Com atenção ao parágrafo terceiro do artigo 14, para efeito da melhor campanha, ao comparar grupos com número de participantes diferentes, tal melhor campanha será definida pelo percentual de aproveitamento obtido por cada equipe. O Juventus necessita de uma vitória simples sobre o Suzano e torcer para que o Esporte Clube São Bernardo não vença o Oeste, chegando assim à quarta colocação do grupo 5. E também precisa torcer para que haja um vencedor na partida entre Botafogo e Francana no grupo 2, tornando-se assim o quarto melhor colocado. Deixem nos comentários, você como nós, acredita na classificação juventina? Agradecemos aos amigos da Setor 2, Paulo Sintra e Marques Figueiredo, na colaboração para a execução deste vídeo. Curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto